Conexão DJ 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 Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão, é uma dança ligeira. De muita emoção, capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão, é uma dança ligeira. De muita emoção, capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão, é uma dança ligeira. De muita emoção, capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão, é uma dança ligeira. De muita emoção, capoeira não é brincadeira, capoeira não é brincadeira. De muita emoção, capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão, é uma dança ligeira. De muita emoção, capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão, é uma dança ligeira. De muita emoção, capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão, é uma dança ligeira. A poeira não é brincadeira A poeira não é ilusão É uma dança de cheira De muita emoção A poeira não é brincadeira A poeira não é ilusão É uma dança de cheira De muita emoção A poeira não é brincadeira A poeira não é brincadeira Música B.J. Marcelo D'Ale in the mix Música 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 Música